E aí pessoal, aqui quem fala é o Heavy e eu tô trazendo aqui o baú das skins mais raras do LoL. Bom pessoal, lembrando que as skins raras só eram obtidas de duas formas, ou comprando na loja do LoL ou por algum meio de premiação que a Riot fazia para os seus players. Lembrando também que algumas skins que no passado eram raras, em 2013 deixaram de ser raras para se tornar skins legado. E com isso acaba que muitas pessoas se confundem na hora de diferenciar uma skin legado e uma skin rara. Bom, eu vou testar você que está vendo esse vídeo para saber se você sabe a diferença entre uma skin rara e uma skin legado. Vou colocar aqui a skin do Heimerdinger Invasor Marciano e quero que você me responda se é uma skin rara ou legado. Já sabe a resposta? Se você chutou que era uma skin rara, você errou. A skin do Heimerdinger Invasor Marciano deixou de ser rara em 2013, junto com várias outras skins que também eram raras e se tornaram legado. Então, voltando à lista das skins mais raras do LoL, eu apresento a vocês... Pegue esse pergaminho e enfie em um lugar seguro. Quem você chamou de chifrudo? Lhe ensinarei tudo sobre a vida após a morte. Bom pessoal, eu coloquei essas três skins como as skins mais raras do jogo. Por quê? Porque elas só eram obtidas através da edição de colecionador. Tanto a física quanto a digital. O Human Rising, que foi a primeira splash art que eu mostrei pra vocês, ela só era obtida na edição de colecionador na pré-venda. A Kale Prateada também era na edição de colecionador física, porém não era na pré-venda. Então, por exemplo, se você comprou a edição de colecionador na pré-venda, você ganhava o Rise Humano. E se você comprou a edição de colecionador física após a pré-venda, você ganhava a Kale Prateada. Então, não tinha como você pegar as duas de uma vez, você comprando a primeira edição de colecionador física. Você pegava só o Rise Humano e depois da pré-venda, você pegava a Kale Prateada se você comprasse outra edição de colecionador física. Só que pós-venda e a do Rise Humano pré-venda. E a do Black L-Star era na edição de colecionador digital. Então, se você fosse lá no site da Riot ou no site do League of Legends e comprasse a edição digital, que você não ia receber o CD em casa, você só comprava pela internet e baixava no seu computador. E na hora que você instalava, você recebia o código pra você já receber o Black L-Star na sua conta. Lembrando então que essas skins são do começo do LoL, lá em 2009. Então, se você tem elas, você tem muita sorte e é um veterano. A casa sempre vence. Quem vai encarar o campeão? Pare um pouco para respirar, pois será a última vez. Essas três skins que eu mostrei agora só eram obtidas no evento PAX. Em 2009, a Riot participou do seu primeiro evento. E foi justamente na PAX, onde ela distribuiu o skin code da PAX Twisted Fate. Então, não foram muitas pessoas que conseguiram pegar o código dessa skin. E no ano seguinte, ela participou do PAX East e PAX Prime, que foi em 2010. E aí, ela acabou distribuindo também skin code do PAX Jaxx. E no ano de 2011, ela também participou do evento da PAX Prime e distribuiu o skin code do PAX Jaxx e da PAX Sivir. Que, na minha opinião, é uma das skins mais legais que tem no jogo. Eu continuo focado. Estoufamento. Pessoal, o Blitzcrank Enferrujado e o Worthy, o Peixe Boy, definitivamente eles vão ser as skins que não vão voltar para a loja. Que tem alguns motivos em relação a isso. O Blitzcrank Enferrujado foi uma skin que foi mal projetada. E ela ficou muito ruim mesmo. E a Riot decidiu tirar ela, deixando ela só por três meses na loja. Então, quem comprou ela quando estava na loja, comprou e quem não comprou nunca mais vai poder ter essa skin. Ela ficou sendo uma skin do tipo legado até 2013. Você podia tirar ela no baú misterioso, mas em 2013 mesmo eles cortaram isso e ela virou uma skin limitada. Então, quem tirou ela no baú ou quem comprou ela na loja quando estava lá pelos três meses, conseguiu. Quem não comprou e quem não recebeu no baú misterioso nunca mais vai ter essa skin. A do Worthy, o Peixe Boy, a Riot tinha como objetivo recadar fundos para a preservação do Peixe Boy. Então, quando a skin saiu, ela saiu por 5 mil RP. Só que como a Riot sabia que ninguém pagaria isso em uma skin, ela deu um desconto de 99% que ficou saindo por 50 RP. Isso por duas semanas. Então, quem conseguiu pagar 50 RP nessas duas semanas, conseguiu o Worthy Manatee. Depois ela voltou ao normal, porém, depois de um tempo ela também virou uma skin limitada. Essas duas skins são as skins de 2010. Mexer ou não mexer? Lima! Oscar Lima! Lhe ensinarei tudo sobre a vida após a morte. Pegue esse pergaminho e enfie em um lugar seguro. A violência só gera violência. Ok. A skin Singed pelo Tom Riot foi dada em 2010 e 2011. Assim como a Riot sempre disponibilizou as skins code do Riot Nasus, Riot Graves, Riot Blitz. Ela fez a mesma coisa com o Singed em 2010 e 2011. Só nesses dois anos ela distribuiu skin codes. Depois disso, ela parou de distribuir e deixou a skin como limitada. E a skin do Korkovni, pessoal, ganhava todo mundo que participou do beta de League of Legends em 2009. Se você criou a conta antes de 2009 ou participou da votação da IGN Gamers Choice Wars, você ganhava a skin na hora. Então, se você participou do beta ou participou da votação, você tinha a skin na sua conta, beleza? A que eu juíza foi dada para aqueles que jogaram a Season 1. Todo mundo que jogou a Season 1 conseguiu ganhar essa skin até o final da temporada. Então, como não tinha servidor brasileiro ainda, pouca gente aqui conseguiu essa skin. Mas quem joga desde o começo lá de League of Legends 2011 e quem tá no NA provavelmente tem. Tem as pencas no NA, pode ter certeza disso. E o Rise Triunfante é uma skin que é dada para aqueles que ganham o campeonato oficial de League of Legends. Então, todo campeonato que a Riot oficializa, mesmo sendo aqueles campeonatos bem menores, tipo aqueles torneios que a Legends BR faz direto, dá a oportunidade de você ganhar a skin do Rise Triunfante. A skin Riven Campeonato. Essa skin é muito admirada pelos jogadores de League of Legends. Principalmente para aqueles que amam jogar de Riven. E essa skin ficou um tempo na loja, como toda a skin campeonato fica no final do ano, né? E também foi distribuída a skin codes da Riven na segunda temporada, que no caso foi na Season 2. E depois disso, a Riot deu ela como limitada e disponível. Então, essa skin provavelmente vai ser muito difícil de ela voltar. Eu não sei se a Riot pretende um dia voltar com ela a vender na loja, mas a Riot ano passado, 2015, fez um bolão do Mundial. Quem acertasse todos os resultados do campeonato mundial até o campeão, levava essa skin pra casa, ou no caso, pra conta, né? E a skin do Ramusei, provavelmente a skin mais brasileira desde quando lançou o servidor brasileiro, você conseguir ela transferindo sua conta do NA pro Brasil e participando do beta do servidor brasileiro, é claro. Sem contar que ela parece o chefão Bowser do Mario Bros. Demacia, hoje e sempre. E por último, pessoal, a skin do Jarvan Vitorioso. Essa skin provavelmente é a skin que o pessoal tem mais orgulho de ter, porque foi uma premiação que a Riot deu pra quem foi ouro ou mais na Season 1. Então, quem tem essa skin, prova que é veterano no League of Legends, e que é ouro ou mais desde o começo do joguinho. Então é isso, pessoal. Se vocês têm alguma dessas skins raras, deixem aí nos comentários que a gente vai conversar pra saber qual skin rara um e o outro tem, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu curtir e compartilhar com seus amigos pra saber o que eles têm também pra mostrar pra vocês de skin rara, ok? Valeu e até mais! Tchau, 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 tchau!